Música Amém, graças a Deus Sabe, eu estava falando com Deus e então O Senhor me dirigiu a essas mensagens E eu quero ler todas elas, apesar de não serem poucos Eu creio que vai nos ajudar bastante Deuteronômio 36 Diz assim O Senhor, o seu Deus Dará um coração fiel a vocês E aos seus descendentes O Senhor, o seu Deus Dará um coração fiel a vocês E aos seus descendentes Para que o amem De todo o coração De toda a alma E vivam Vamos lá para Jeremias Jeremias 24 7 24 7 Eu lhes darei um coração capaz De conhecer-me E de saber que eu sou o Senhor Serão o meu povo e eu serei o seu Deus Pois eles se voltarão para mim De todo o coração Jeremias 31 33 Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel Depois daqueles dias Depois daqueles dias Declara o Senhor Porei a minha lei No íntimo deles E a escreverei nos seus corações Serei o Deus deles E eles serão o meu povo 32 39 Em Jeremias ainda Darei a eles um só pensamento E uma só conduta Para que me temam durante toda a sua vida Para o seu próprio bem E de seus filhos e descendentes Vamos continuar Em Ezequiel agora É só seguir em frente 11 e 19 Darei a eles um coração não dividido E porei um novo espírito Dentro deles Retirarei deles o coração de pedra Diga retirar o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Ezequiel 36, 26 Vamos juntos Darei a vocês um coração novo E porei um espírito novo em vocês Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Eu só tenho mais uma referência Que está em 2 Coríntios 3, 3 Vocês demonstram que são uma carta de Cristo Resultado do nosso ministério Escrita não com tinta Mas com o Espírito do Deus vivo Não em tábuas de pedra Mas em tábuas de corações humanos Amém? Sabe, às vezes Nós encontramos situações na Bíblia Em que pessoas Tem várias Não queriam mesmo mudar Em nada Cada passagem dessa Se eu continuasse lendo Tem umas que falam Tem umas que falam de pessoas Que não queriam abrir mão De seus ídolos Não queriam mudar a conduta Mas o senhor estava falando aqui De pessoas Que Queriam mudar sua Conduta Seu espírito Seu coração A gente sabe que Para a gente viver Coisas novas em Deus Coisas novas Precisam acontecer dentro de nós Aquele que está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo E para você que tem Não é só você Alguém aqui Quem já não viveu isso Eu Muitos Talvez todos De várias situações Você Você vence uma Vence outra E chega Uma determinada Numa determinada Área Uma tal situação Você Empaca lá Você não consegue Sair dela Várias situações Um sentimento Seja De amargura Um sentimento Errado Um orgulho Uma dureza Uma conduta Que você vai E você volta Aí A tendência De muitos Se não trabalhar Aquela mudança É endurecer Cada vez mais Onde acaba O coração Se tornando De pedra A palavra Não entra mais As coisas Não mudam mais Porque elas Porque elas estão Estão fechadas Enrijecidas Duras Aí nada mais Evolui E eu creio que Aí então Acabou É a derrota Da pessoa Mas é possível Ter um coração Mudado É possível Ter um espírito Mudado Eu li Eu li aqui Eu poderia ler Mais Porque tem Mais Que fala De mudança De espírito De mente De conduta De coração Isso pode Acontecer Se está escrito Que o senhor Troca um coração De pedra E que às vezes A pessoa Diz assim Não Eu não tenho Um coração De pedra E talvez Ela tem Não é porque você Acha que não tem Que não tem Talvez porque você Cedeu para algumas Coisas Mas chegou Alguns Em algum Ponto Área Você Não evoluiu Por quê? Aí cada um Tem suas Explicações E etc Mas na verdade É a dureza Por não Querer ceder Naquilo Por não Aceitar Então algumas Pessoas Estão Há muito Tempo Na igreja Mas tem Coração De pedra Eu creio Orando A Deus E se ele Me levou Para esta Mensagem Que foi a Direção Que eu recebi Dentro de mim É ano De viver Coisas Novas E Deus Quer Que a gente Viva Essas Coisas Novas Mas como É que ele Vai fazer Coisas Novas Em tantas áreas E tal Se o coração Ainda É o velho Com as mesmas Os mesmos sentimentos Ou Alguns mudaram Mas outros não Tendências A pessoa Tem uma tendência Para aquela área Ela está sempre Pendendo Para aquela área Porque você é cristão É evangelho Que está na igreja Deus Deus não estava falando De gente Lá de fora Ele estava Falando Do seu povo Ele estava Falando Daqueles Que invocavam O seu nome Mas que muitos Ainda tinham Coração De pedra E duro E Mentes Fechadas Muitos Que o espírito Precisava Mudar O coração Precisava Como Paulo Disse Aqui Vocês são Para Vocês demonstram Que são Como uma carta De Cristo Porque a palavra Está entrando Ele disse Como vocês Podem levar Por onde vocês Passarem É como uma carta Que está chegando Alguém Porque a palavra Está entrando Porque Há corações Humanos Aí Não de pedra Então Quando a palavra Entra E E E Toma Conta Significa Que esse coração É um coração Sensível Está aberto Mas alguns Não é falta De ouvir a palavra Como Israel Não era falta De ouvir a palavra Era falta De acatar Havia uma dureza Não queriam ceder Não Muitos Não 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 Dispostos A dar Os passos Necessários Então Às vezes A pessoa Está há muito Tempo Mas ela Não entendeu Que ainda Ela não parou Para dizer Senhor Muda meu espírito E eu vou dar lugar Para isso Eu quero uma mudança De espírito De mente De conduta De coração Eu entendo Que eu ainda tenho Um coração De pedra Tem gente Que tem um coração De pedra E não Admite Só que ele Quer viver Coisas novas Quer Coisas novas Mas o coração Ainda não Foi mudado Então você Junto comigo Nós juntos Na mesma fé Nós vamos No encerramento Desse jejum Pedir a Deus Mudança De coração Jesus Muda o meu coração Se está escrito Que o Senhor Muda corações Eu quero Meu coração Mudado Quando uma pessoa Chega diante de Deus E diz Eu quero Um coração Mudado Está aí escrito E eu lanço Mão da sua palavra Que o Senhor Diz Se eu darei Um coração De carne Em vez de coração De pedra Eu vou trocar O coração De vocês Se está escrito Senhor Então o Senhor Pode fazer isso Na minha vida Porque se eu não Consigo me livrar Sozinho Disso Eu estou pedindo Socorro Me ajuda Porque eu quero Vencer Deus ama Quando uma pessoa Chega e diz Para ele Senhor Tem isso e isso Que acontece comigo Eu não estou conseguindo Vencer sozinho Me ajuda Ele vai te ajudar Ele vai ajudar A nós todos Seja lá o que for Você só tem que encarar Que isso acontece Com você O orgulho Endurece Corações A mágoa Endurece Corações Muitos Corações Se tornaram De pedra Por causa Do orgulho Por causa Da mágoa É E assim Por diante Algumas pessoas Elas Enrijeceram O coração O coração Foi Endurecendo Coloque a mão Coloque a mão No seu coração Como se você Estivesse Conseguindo arrancar Esse coração Como se Você realmente Conseguisse Trocar Agora Você sentisse A saída Desse coração Velho E entrando Um coração Novo Esse coração Velho Está saindo Minha gente Eu conheço Quantas pessoas Que estão Envelhecendo E duras Com o coração Tão duro Quantas pessoas Que estão Duras Estão tão infelizes Estão amarguradas Estão derrotadas Porque foram deixando O tempo Foi passando Foi passando Foi passando E agora Já não tem Muitas Tem esperança Mas Se perderam Na vida E você Não quer isso E eu também Não quero Nós não somos Estúpidos Se nós temos Um coração De pedra Nós queremos Que Deus O troque Troca Meu coração Jesus Agora Não importa Quantos anos Você tem Se você estiver Aqui E tiver Cem anos Ainda há tempo Você está vivo Deus pode trocar Seu coração Troca Meu coração Senhor Eu reconheço Que o orgulho Faz parte da minha vida Eu reconheço Que as minhas opiniões É que pesam Eu reconheço Que eu tenho Dificuldade De me humilhar Eu tenho Dificuldade De reconhecer Meus erros Eu reconheço Senhor Que eu estou Amargurado Amargurada Eu reconheço Que o meu coração Está petrificado É uma rocha Eu não quero Mais isso Eu vejo Que muitas coisas Estão evoluindo Na minha vida Porque o meu interior Não está Evoluindo Troca meu coração Jesus Eu tenho um sentimento Aqui que eu sei Que não provém Do Senhor Eu vivo Coisas aqui Que eu sei Que não provém Do Senhor Tem coisas Acontecendo Dentro de mim Que eu sei Que não provém Do Senhor Sabe Quem é A pessoa Mais esperta Não é A orgulhosa É a que se exalta É a que se humilha Você sabe Qual é a pessoa Mais abençoada Não é a que passa A vida inteira Guardando um ódio No coração Mas aquela Que pede perdão Aquela Que libera O perdão Você sabe Qual é a pessoa Mais idiota Da face Da terra É aquela Que se gaba Quando alguém Se humilhou Para ela Essa é a mais Idiota É aquela Que se gaba Quando alguém Se humilha Para ela Entendeu Essas são As idiotas As espertas E as abençoadas São as flexíveis São aquelas Que são capazes De parar E dizer Eu reconheço Que o meu coração É um coração Duro E um coração Que Não agrada Ao Senhor E eu Não quero Esse coração Mais Troca meu coração Jesus Jesus vai passando Do teu sangue Sobre cada vida Que agora Vai queimando Do alto da cabeça A planta dos pés Cada um Jesus vai mudando Corações agora Jesus muda Corações Jesus troca Coração Vai trocando Os corações Agora Senhor Troca coração De pedra Por um de carne Esse coração Duro Esse coração Meu Deus De pedra Esse coração Enrijecido Esse coração Meu Deus Que está Se tornou Como diz A sua palavra Uma pedra Cheia de opiniões Cheia de orgulho Cheia de justificativas Por ser assim Troca agora Jesus Entra em ação Agora Meu Deus E troca Corações Insensíveis A sua palavra Corações Que não tem Sensibilidade A sua voz Corações Corações Que vivem Feridos Por qualquer Coisa Que não estão Dominados Pelo teu Espírito Ó Santo De Israel Troca Que hoje Senhor Faz essa Obra Espírito Santo Vamos Olha É tão Isso é uma vitória Tão grande Se você estiver Nesse momento Dizendo Eu reconheço Eu reconheço Que muita coisa Na minha casa Não vai Por causa Desse meu jeito De ser Desse meu coração Muita coisa Não vai Na minha vida Por causa Desse meu coração Deus Não tem podido Me abençoar Por causa Desse meu coração Esse coração Duro De pedra Que talvez A vida inteira Você Você tem Se sentar com você Você tem uma história Uma história Que aconteceu Outra história Que aconteceu Outra história Que aconteceu E outra história E Deus Não quer mais Você envolvido Com essa história Ou aquela Ele quer que você Chegue nesse ponto Eu reconheço Que eu preciso De mudança De coração Então troca Espírito Santo Troca O meu coração É simples Essa oração Mas ela é profunda Troca O meu coração Troca Esse coração Senhor Talvez Você quer Evoluir Em tantas áreas É num relacionamento Mas Esse orgulho Esse coração De pedra Não deixa Você sempre Escorrega Para algum lado E não para Para trabalhar O seu coração Você quer ter Sucesso Na sua vida Profissional Mas não há Meio Porque o seu coração É de pedra Tem muita coisa Na tua vida Que não vai Porque o coração É um coração De pedra Você está 500 anos Dentro da igreja E até hoje Você não se tornou Uma carta Para Cristo Porque a palavra Ainda não entrou Você não deixa Ela entrar No seu coração E a palavra Tem que entrar No nosso coração Em nome de Jesus Minha gente A palavra Tem que entrar Só que a palavra Só consegue Entrar em corações Humanos Não em corações De pedra Ela não entra E quando isso acontece Com uma pessoa Ela tem Que buscar Socorro em Deus Ela tem Que ter a capacidade De dizer Jesus Isso acontece comigo E eu não quero Terminar assim Jesus me socorre Agora Eu não quero Terminar assim Eu não quero ser Essa pessoa apática Insensível Essa pessoa dura Essa pessoa que vive Assim, assim Aí cada um sabe Sabe o que acontece Eu tenho Trinta anos de fé Mas até hoje Eu percebo Que o meu coração É de pedra Que é o que acontece Com muita gente Ele tem muitos anos De fé Mas até hoje O coração dele É de pedra Mas o Senhor Está dizendo Que ele troca Então é isso Que você tem Que deixar entrar Essa palavra Não pode mais sair Ela tem que entrar Agora Eu entendo Que o meu coração É de pedra E hoje Eu quero uma mudança Espírito Santo Venha Desça sobre mim E muda o meu coração Troca o meu coração Tira esse coração Sabe Tira Eu muitas vezes Botei a mão No meu coração E arranquei Com força Eu dizia Tira Jesus Eu quero um coração De carne Sensível Quebrantado Humilde Sensível Senhor Porque eu quero vencer É isso Sabe por que eu quero Jesus? Porque eu quero vencer Eu quero vencer Eu quero ser vitoriosa Eu quero ter Eu quero ter acesso A todas as suas As suas promessas Eu quero viver Todas as suas promessas Eu quero terminar Os meus dias Em abundância Cheia de vida Sorrindo Festejando Eu quero glorificar O seu nome Eu quero uma vida boa Eu não quero uma vida ruim Nada Eu não aceito Viver uma vida ruim Nada Eu não aceito Vai Jesus troca A minha mente Eu quero a mudança Da minha conduta Mudança do meu coração Mudança do meu espírito Você tem que ir falando O meu espírito ainda não mudou Se não mudou O meu coração não mudou A minha conduta Tem um monte de coisas Que eu percebo Que não mudaram E hoje eu peço Como está escrito Eu darei um novo coração Eu quero um novo coração Darei a eles um novo coração Eu quero um novo coração Espírito Santo Eu quero um novo coração Faz essa obra agora Espírito Santo O teu povo quer um novo coração Vem agora sobre cada um Porque o teu povo Quer um novo coração Dá um novo coração Dá um novo coração A cada um Jesus Um novo coração Um novo coração Meu Deus Uma mente Uma outra mente Com outra conduta Com outra postura Um novo Darei a eles um novo coração Darei a eles um novo coração Jesus eu quero viver coisas novas E eu sei que eu preciso De um novo coração Se o Senhor não me der um novo coração Eu não vou viver coisas novas Então Deus Então Deus Dê-me um novo coração Peça com a força Da tua alma Eu quero Um novo coração Eu quero um novo coração Faz essa obra Senhor Porque essa oração é de cada um Faz essa obra Que haja sinceridade em cada alma E que todos aqui Meu Deus Possam absorver esse entendimento Um novo coração Que cada um esteja recebendo Para a glória do teu nome Em nome de Jesus Se você entende isso Se coloca à disposição Do Espírito Santo Se coloca à disposição dele Senhor eu Eu me coloco à sua disposição Para tudo As mudanças As questões O que é necessário Porque eu quero andar Em vitória Eu quero andar Em vitória Eu quero um novo coração Em nome de Jesus Eu quero andar Eu quero andar Eu quero andar